Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco nessa noite, tarde, começo de noite, e que vamos assistir posteriormente no canal do YouTube. Eu tenho a honra de receber essa grande jurista, que se tornou uma grande amiga, que é a doutora Inês. A doutora Inês é desembargadora Federal, do Tribunal Regional da Terceira Região. Ela é mestre e doutora pela PUC, e ela é pesquisadora, pós-doutora do Núcleo dos Estudos de Violência da Universidade de São Paulo. Tem diversas obras, então recomendo aí, coloquem o nome da professora e também da embargadora Inês Virginia, que vocês irão encontrar. Então, querida doutora Inês, é um prazer enorme recebê-la aqui nessa noite, para a gente falar sobre um tema tão importante para nós mulheres, que é a questão de carreira, que muito embora a gente já esteja aí trabalhando constantemente para o nosso espaço, público e privado, a gente tem enormes desafios. Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, doutora. Sou eu que agradeço, agradeço o convite, cumprimento todos os ouvintes, e não são ouvintes, são espectadores, né? A Escola Superior de Advocacia de São Paulo, já dei algumas aulas, poucas aí, mas já dei, e é sempre um espaço muito, muito importante, muito qualificado. Fico muito feliz de estar aqui hoje, e desde já eu vou dizer que você foi bem exagerada na apresentação, dessa sua, não sou essa super jurista, mas você também justificou que é muito minha amiga, então, os espectadores vão entender que essas suas palavras são frutos mais da nossa amizade, da sua generosidade, do que realmente da... não sou isso tudo. Ah, doutora, a senhora é muito humilde, mas eu agradeço imensamente, como vocês podem perceber, a doutora Inês é sempre uma pessoa muito alegre, então sempre vai ser, é sempre uma conversa muito agradável, um bate-papo, então vocês vão acompanhando aqui no programa Entre Elas, vão ver que a gente vai falar de assuntos profundos, só que vai ficar leve. E falando um pouco já sobre a senhora, né, que eu sempre falo, eu convido as mulheres, é um programa de mulheres para mulheres, justamente para esse espaço, e a gente tem essa questão de se espelhar, né, a gente acaba se espelhando nas pessoas, na construção, sem deixar aí de esquecer, gente, que cada um tem a sua própria construção de vida, então a doutora Inês vai compartilhar um pouco da vida da doutora Inês, mas isso não significa que cada um tem que seguir igualzinho, que vai ser igual, etc., a vida é sempre uma surpresa, né, doutora Inês? Mas a senhora que trabalhou tanto na... hoje é desembargadora, mas também trabalhou no Ministério Público Federal, eu já estou dando um spoiler, como que a senhora construiu a sua carreira no setor público? A senhora sempre quis prestar concurso público, como que aconteceu isso para a senhora e como é que foi o desenvolvimento da sua carreira? É interessante, né, porque a gente combinou, assim, um pouco, você me perguntar isso, e eu fiquei pensando se eu começava de quando eu fui me preparar para o concurso de procuradora da República ou se antes, né, mas eu vou contar um pouco antes, eu sempre fui funcionária pública, desde os 20 anos, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica Federal, eu fiz um concurso, eu nunca tive nenhuma atividade, na verdade, que eu não tivesse feito participar de um concurso ou de uma seleção, porque eu trabalhava no Escritório Modelo, né, da Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Direito, e também foi o primeiro concurso, o Escritório Modelo abriu e eles fizeram o primeiro concurso, uma seleção, enfim, e eu me classifiquei e trabalhei lá. Depois, eu estudei para o concurso da Caixa Econômica Federal para Escriturária, eu estava já no pinzinho do curso de Direito, e eu não queria acabar o curso desempregada, então, e meu pai era bancário, eu achei que, e eu fui trabalhar na Caixa como escriturária, trabalhei na Caixa cinco anos, faltava 15 dias para fazer 21 anos, e eu trabalhei uns cinco anos lá, então, eu me formo e não senti, assim, o peso de quando você se forma, é, ai, agora, o que é que eu faço? Porque eu já estava fazendo, e, assim, eu, quando eu me formei, eu estava grávida de cinco meses, então, achei bom, eu já trabalhava há um ano, um ano e meio, e estava grávida, então, foi um período, quando eu estava na Caixa há três anos, dois anos, é, eu comecei a prestar concurso, então, fiz um concurso apropriado da Fazenda Nacional, fiz alguns concursos, e eu ia muito bem na primeira fase, é, e eu perdi na segunda, mas, é, isso, é, isso é normal, todo acontece, mas eu comecei a ver que eu não tinha, eu, primeiro, eu me formei, eu me, eu, minha formação, no curso de Direito, embora eu fosse estudiosa e tudo, mas a gente, eu, eu me formei em 90, então, fiz dois anos com a Constituição antiga, que, aí, as pessoas dizem, os professores dizem assim, olha, a gente não sabe como vai ser a próxima Constituição, e chega 88, aí, eu faço 89, 89, é, 88, já ninguém falava mais em Constituição, porque a Constituição estava para ser promulgada, e ninguém sabia muito o que seria aquilo, né, e eu faço 89, me formo em 90, no meio de 90, então, foi, foi um período assim, quando eu comecei a estudar, eu senti muita, falta, assim, muita dificuldade mesmo, em 91, 92, quando eu comecei a estudar, eu ia bem na primeira etapa, na segunda eu perdia, e aí, eu, em 94, eu decido, em janeiro, é, que eu ia pedir demissão, é, quando eu fizesse 5 anos, porque eu tinha a questão da licença-prêmio, porque eu não fui funcionária pública, né, então, tinha aquelas questões da Caixa, ainda tinha, embora eu fosse elitista, mas, era aquele espírito mesmo de funcionário público, e, aí, eu pedi demissão, em 94, em, 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 em abril, e comecei a estudar para concurso, aí, fiz o concurso de procurador da República, a primeira vez eu fiz em 94, e, aí, foi, já, um golpe de sorte, eu consegui, é, quase que eu passava, quase que eu passava, quase que eu passava para a segunda etapa, não, quase que eu passava, mas, eu, eu consegui ainda fazer a média na primeiro grupo, no segundo, e perdi em processo penal, então, eu achei que era, era um aviso que eu podia continuar estudando, que ia dar certo, né, é, e, aí, eu, e, é interessante, assim, porque na Caixa, eu já tinha aquela, alguns confortos do funcionário público, né, assim, eu tinha estabilidade, tinha o meu salário todo mês, então, eu, eu sempre tive essa carreira pública, assim, tinha, eu era Caixa, e, assim, o tempo eu era tesoureiro, então, eu tinha sempre esse compromisso com o público, assim, com, com, o dinheiro não era meu, essa, essa missão de você servir o público e saber que você tem que ser muito correto e muito honesto, foi algo que sempre pautou bastante minha carreira, assim, você, então, quando você me pergunta isso, e, aí, eu, eu vou em 94, fico estudando, fiz vários concursos, vários, vários, e, em 95, em agosto de 95, eu passei no concurso em Brasília, da, 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 procurador da Companhia Energética de Brasília, que era também, era ser elitista, mas era, era uma empresa pública, e, quando eu cheguei lá, assim, com dois meses, eu já fui promovida, porque não tinha ninguém que quisesse, né, quando você chegou, voltar a trabalhar, e me botaram para ser procuradora-chefe, procuradora-chefe adjunta, então, e, aí, você vê, também, essa, essa questão, assim, eu sempre assumi muitas responsabilidades, assim, como tesoureira, como Caixa, depois, nesse cargo, porque você tem que assinar todos os pareceres de licitação, e a lei de licitação é fogo, né, porque se você se compromete, ali, com alguma coisa, então, tinham alguns embates, assim, como a procuradoria das instituições, assim, são, as procuradorias de instituições públicas, elas, é, é, elas são uma, uma fortaleza à parte, assim, para os gestores, eles acham que os advogados só querem criar confusão, mas, ali, é, 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 é um setor muito interessante, assim, as procuradorias de algodão, porque eles, eles resguardam o gestor mesmo, ele se, o procurador público, ele se resguarda, claro, principalmente quando trabalha com licitação, mas ele, 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 ele resguarda a instituição dele, ele resguarda o gestor, então, isso é um papel, às vezes, pouco compreendido, mas é um papel que, que marca muito a carreira pública, assim, o bom funcionário público é aquele que consegue resguardar a sua instituição e resguardar o, 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 o seu superior, a sua equipe, né, assim, não que você seja hierarquicamente superior, mas mesmo quando você não é, você tem que resguardar ali seu, o corpo, né, de servidores, então, eu acho que a minha base foi essa, eu fiquei um ano e três meses na, na Companhia Energética de Brasília e eu já continuei fazendo concurso procurado da República, fiz outra vez, novamente, perdi nessa segunda, nessa primeira etapa, de novo na prova de processo penal, e aí eu disse, ah, agora eu não perco mais nessa etapa, aí eu decorei, eram 30 questões de penal e processo penal e 10 de eleitoral, aí eu decorei as 10 de eleitoral, então, eu consegui passar na terceira vez na primeira etapa, dessa forma, eu tirei 9 em eleitoral e, 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 11, mais 30 de penal e processo penal, quer dizer, era um horror, é, mas, é, mas, mas, nas outras etapas, fui bem, lá em Brasília, a gente, é, nós passamos só em 10, mulheres, nesse concurso, eram 10, e, e, eram três mulheres e sete homens, que é, geralmente, a proporção, né, é, e, e, eu, eu, passo em Brasília, mas não tinha vaga em Brasília, então, eu venho com a minha família para São Paulo e assumo aqui na Procuradoria da República de São Paulo em 1997 e fiquei a minha carreira toda aqui, assim, a gente vinha para passar dois anos, tinha, eu, nessa época, tinha só minha filha, que hoje, é, que tinha seis, sete anos na época, é, eu tive já o meu segundo filho aqui em São Paulo, já como procuradora, então, assim, a minha, a minha carreira primeira foi mais sacrificante, assim, de mãe, de estudar com menino pequeno, imagina, era bem puxado, mas, é, foi isso, então, assim, eu fiquei de 97 a 2018 como procuradora da República, né, de 97 a 2012, procuradora da República do primeiro grau, fui promovida por merecimento em 2012 e fiquei até 2018 no segundo grau, quando eu concorri para a vaga do quinto constitucional, todos os tribunais tem, um quinto do tribunal é formado pelo Ministério Público, um quinto é formado, um quinto do tribunal é formado pelo Ministério Público e pela advocacia, e essas vagas se revezam, né, uma vez é da advocacia, outra vez é do Ministério Público, e aí eu vou para esse, é, para esse pleito, né, é, há uma disputa dentro do Ministério Público, você se inscreve, eu também era a única mulher, eram eu e cinco homens, é, e aí você participa de uma eleição nacional, o nosso, o quadro de procuradores na época tinha mil e cem procuradores, mais ou menos, a gente é formado pelo Brasil todo para formar a lista, embora você concorra com o tribunal daqui, é, aí depois tem a segunda etapa, que, dos seis nomes que vão para o tribunal, o tribunal escolhe três, é, eu fiquei em primeiro lugar nessa lista geral da, do Ministério Público, é, de, de 607 que votaram, é, 475, mais ou menos, 77 votaram em mim, então foi, assim, muito bom, é, muito orgulhosa, assim, porque é um reconhecimento dentro da sua carreira, né, é bem importante, né, porque são as pessoas que trabalharam com você, ou que são suas colegas que lhe referendam, né, com a homenagem, assim, que meus colegas me fizeram, que vou guardar muito orgulho para a vida toda, é, e depois eu, eu fico em primeiro lugar novamente na lista de, dos desembarcadores, que também muito morrou, já que seriam os meus colegas, né, de 38 que votaram, 36 votaram em mim, então foi uma abstenção, então só um não votou em mim, é, foi, foi muito fato, horas, que também era algo, e eu não sou política, né, então, assim, eu não tenho nenhum parente, não tenho nenhum parente político, né, é, então foi algo muito especial, assim, parecia que era um, porque quando eu comecei a concorrer, meus colegas na Procuradoria perguntavam, né, mas quem é o teu, teu político? Nenhum, né? Nenhum? Minha carreira. É, foi interessante, foi assim. Nossa, é uma carreira brilhante, doutora Inês, e a senhora ficou muito nervosa, ou a senhora estava confiante, né, na sua última etapa do Ministério Público para ser desembargadora? Ah, eu estava confiante! É, mas assim, como mulher, foi algo muito interessante, porque se você me perguntasse, assim, se você me fizesse essa entrevista comigo, assim, há, antes, eu estou há três anos, né, no tribunal, vai fazer agora em março, se você me perguntar, assim, antes, ah, mas você já sofreu algum preconceito aqui na Procuradoria com mulher? Eu não achava que tinha sofrido, e realmente, e geralmente, quando a gente pergunta para as mulheres, aí você sofre algum preconceito, às vezes, assim, por exemplo, eu sou super realizada na minha carreira e tudo, e as pessoas dizem, não, não, aí quando a gente começa mais a conversa, quando a conversa vai ficando, a pessoa diz, é, eu nunca sofri, mas outra vez um colega me disse tal coisa que eu não, que, então, assim, a gente começa a ver que todo mundo passa por situações, embora a gente não perceba, então, eu acho muito importante quando a gente começa a dar esse viés e a gente começa a se olhar como mulher, porque é diferente, assim, então, na minha campanha para o quinto constitucional, eu tive, eu fiz alguns postzinhos, assim, porque a campanha era dinâmica, eu já mandava com o Telegram, hoje em dia o Instagram usa mais o Telegram, né, depois da Intercept, mas naquele tempo se usava bastante, então eu mandava umas mensagenzinhas por WhatsApp, com os posts, e um dos posts que eu quis fazer foi dizendo que eu merecia ser votada porque eu era mulher, porque a vaga que tinha, porque o tribunal tinha 11 mulheres e a que tinha se aposentado a 12ª era mulher e ela tinha saído e o olhar feminino era importante, e foi um, podia ter sido um tiro no pé, e foi, talvez tenha sido, não sei, enfim, mas as reações eram assim, meus colegas disseram, olha, eu vou votar na Inês porque é você, Inês, não é porque você é mulher, então, só essa reação, eu não vou votar porque você é mulher, e a gente responde muito, muitas vezes isso assim, mesmo quando a gente tem um corpo pequeno, ah, tem, olha, vamos formar, vamos formar aqui um livro, Paula, vamos convidar, e vai dizer, ah, mas não vou convidar ela só porque ela é mulher, eu vou convidar, então a gente, quando é mulher, a gente tem que ser mais do que mulher, a gente tem que ser muito boa, né, então é muito interessante essa cobrança que se faz da mulher e essa expectativa, né, que se tem, né, assim, e você deve ouvir, sabe, aqui é um programa só de mulher, tem tanta mulher advogada, tem tanta mulher, porque, então, assim, porque, ao olhar, então, eu, e, assim, se eu tinha 1.100 colegas, eu só tinha 250 colegas mulheres, então, porque eu vou me apresentar com o público que a maioria pode achar muito antipática essa minha fala, né, muito, a maioria pode rejeitar essa fala, então, você se apresentar como mulher, talvez ainda seja muito difícil, né, eu me lembro que outro post que eu queria fazer, assim, minha cunhada escrevia os postezinhos que ela é publicitária, ela botou mulher casada, aí, não, bota casada, porque isso pode ofender quem não é casada, então, assim, mas eu sou casada, né, então, assim, a gente, a questão da mulher, se você bota que é mãe, pode lhe prejudicar em algum momento, porque você, então, se você é mãe, aí você, e a gente começa a desenvolver mecanismos, diz, não, eu sou mãe, mas meus filhos já estão grandes, se eu diga agora, então, assim, pode me chamar que eu não sei o seu, então, assim, ah, na mulher, na condição feminina, e eu digo na condição feminina, não é feminista, não é, na própria condição feminina, a gente se vê como mulher, é ter que romper vários obstáculos, que se você é homem, você não ofende ninguém, dizendo que é casado, solteiro, ou que tem filho, assim, ninguém, aliás, essas informações são informações que talvez, que não deviam ter importância para ninguém, né, a pessoa vai dar o jeito dela, né, e agora, na pandemia, a gente vê muito isso, né, e tem horas que a gente tem que ter essa compreensão mesmo, que as mulheres, às vezes, não dão conta com os homens, porque elas têm mais obrigações, elas têm, então, tem sido muito legal na pandemia, quando a gente recebe, olha, a gente está fazendo esse livro, mas as mulheres vão ter um prazo a mais, né, para entender, então, assim, a gente precisa, às vezes, dessa, dessa, dessa distinção mesmo, né, eu acho que sim, ainda precisamos, né. Com certeza, doutora Inês, é, eu acho que, eu sempre pergunto, né, a senhora é a primeira desembargadora no programa Entre Elas, para dar essa perspectiva, mas todas, eu sempre acabo perguntando, sempre tem isso, né, algo que, por exemplo, numa entrevista de emprego, né, quando você está procurando emprego, não fazem para o homem, fazem para a mulher, e fala, você tem filhos, né, você fala, não, você tem a pretensão de ter filhos, né, essa segunda pergunta nunca acontece quando é com o homem, porque também, se ele quiser, não é inconsciente, fala, ah, mas não tem problema, né, alguém vai cuidar dessa criança, quando, na verdade, essa é a responsabilidade compartilhada que a senhora tem falado, então, a questão, o Covid trouxe uma sobrecarga ainda maior, maior, porque essa, na sociedade patriarcal que nós temos, ficou ainda desigual, mas ainda teve alguns movimentos, do que eu vi e li, de pessoas que, a partir de ter essa convivência em casa, pensaram, não, realmente, é, tem que compartilhar, não adianta deixar só em cima da mulher, porque é isso, né, ninguém, ninguém pode viver sozinho dessa forma, e aí foi interessante a senhora ter falado dessa questão, né, de um quadro com 1.300, né, de colégio, é, geralmente é 20 a 25%, e esse percentual também se repete no judiciário, né, é o número... É, a gente está um pouco longe aí, ainda... Então, se você pensa, assim, em disputas públicas que vão ser votadas, assim, em disputas que vão, você vai ter o voto de todo mundo, não adianta você se apresentar como mulher, por quê? É verdade, é complicado essa inserção, né, da mulher, foi interessante a sua vivência prática, de vamos apresentar como mulher, mas isso pode ser uma questão ofensiva para algumas pessoas, né, não vou votar porque você é mulher, sendo que, na verdade, deveria ser um ponto a mais, né, olha, temos que dar realmente um espaço para essa mulher, etc, temos que ter a voz feminina, e, na verdade, ah, não, porque a pessoa, é importante ter realmente essa relação com a pessoa, mas, né, são mulheres antes de qualquer coisa, então, realmente, é interessante essa sua vivência, né, das dúvidas, na hora de fazer publicidade, e, no final de contas, as coisas, a senhora colocou que era casada ou não na publicidade? Não, coloquei, sim, claro, mas é outra parte da vida pessoal, né, Ah, mas é interessante, claro, mas são opções, né, mas eu acho que o mais polêmico era falar sobre o olhar feminino, e mesmo com os números que eu trazia, porque você sabe que, até hoje, no Tribunal Regional da Quinta Região, que abrange a região Nordeste quase toda, né, não há uma mulher desembargadora, nunca uma juíza foi promovida desembargadora, e apenas uma mulher já ocupou o cargo de desembargadora lá, que veio pelo quinto do Ministério Público, então, assim, na verdade, então, a gente tem que falar desses números, até hoje, assim, agora o meu tribunal tem, quando eu assumi eram 12, agora nós somos 9, então, assim, é pouco, né, pouco, são 43 membros, né, então, a gente precisa falar disso, né, e, porque tem todas essas questões, assim, você diz, Ah, mas tem que ter um número igual nos concursos, tem que ter um número nas bancas de concurso, tem que ter um número, mas, mas, é difícil formar esse número, porque não tem, não tem, não tem pessoas mesmo lá, tem poucas, né, somos poucas, né, e, então, assim, na verdade, há uma dificuldade, o Tribunal da Primeira Região, salvo engano, de 21 membros, são 5 mulheres, então, assim, o número sempre está entre 20, entre 17% e 22, aqui, o maior, o maior aqui, que eram 28%, mas eu acho que agora a gente já está em menos, né, somos 9 de 43, já estamos em 22%, então, são números que precisam ser falados, né, com certeza, eu não sabia esse, esse dado da Quinta Região, como eu estou um pouco chocada, ainda não se lembra, mas é chocante, eu acho que, assim, eu acho que, em algum momento, isso tem que virar um constrangimento, né, com certeza, eu acho que... Se a gente quer ter mudanças nas decisões, principalmente quando a gente trabalha com casos direcionados para a mulher, pensar em violência doméstica, em questão de feminicídio, etc., precisamos ter mulheres julgando casos, né, para a gente também ter essa mudança, porque a gente sempre batalha, ah, mas o poder legislativo, mas e o poder legislativo tem que trabalhar junto com o poder de serra, adianta a gente falar, a mulher precisa do espaço político, precisa do espaço político, mas ela também precisa dar voz aí nos outros órgãos. Na história federal, né, você tem várias questões, assim, de prevenciário, com mulheres trabalhadoras rurais, né, como é esse olhar? Não que as decisões deixem de ser justas, porque são julgadas por homens, de jeito nenhum, não estou falando isso, mas tem... Até pela própria diversidade, né, a gente está no momento que a gente fala diversidade, a gente precisa do olhar da pessoa negra, a gente precisa do olhar feminino, a gente precisa do olhar, por exemplo, aqui no meu tribunal, nós somos em quatro nordestinos, né, então São Paulo tem muito nordestino, por que não tem no tribunal, né, então a gente, até nessa cota nós estamos representados, mas é um... Precisa ser... A gente precisa olhar de outra forma para essa questão, né, a gente não pode naturalizar essa ausência, né, essas ausências, ou esses... Concordo plenamente, concordo plenamente, doutora Inês. Mas, passando, continuando, voltando para a sua carreira, doutora Inês, a gente já teve uma conversa anterior sobre a questão de direitos culturais, e eu confesso para a senhora que, eu acho que, de referência mesmo, sobre a questão de direitos culturais, eu tenho sempre a senhora, sempre quando eu penso em direitos culturais, eu penso, ah, doutora Inês, lembro das nossas conversas, lembro dos textos que a senhora escreveu, porque eu acho que é um direito para a questão do Brasil, com essa riqueza cultural, muito deixada à margem, né, e é realmente uma questão que a gente precisava falar, né, e a senhora, eu lembro de uma frase que a senhora falou, a pandemia mostrou para nós que a gente não vive sem cultura, se tem uma coisa que alivia a gente estar vivendo essa pandemia, a gente ter, poder ouvir uma música, poder ver um filme, e é uma de uma sensibilidade que as pessoas não percebem, mas a senhora com essa vivência no Ministério Público, como magistrada, como desembargadora federal, como pesquisadora, como que a senhora vê essa questão? A senhora acha que a gente está caminhando para uma proteção mais efetiva desses direitos culturais ou não? Eu acho que a gente tem mais pesquisadores, se eu for lhe mandar outros pesquisadores, que você não pode confiar em mim, eu acho que a gente tem construído uma biblioteca de obras brasileiras nessa área, e a gente tem construído um corpo de pesquisadores, sim, de pesquisadores que pensam em várias perspectivas, na perspectiva da gestão cultural, estou falando na área jurídica, nas outras áreas, eu acho que até o direito chegou depois nesse assunto, mas na área jurídica, na perspectiva da gestão cultural, das políticas públicas culturais, do sistema nacional de cultura, do federalismo cultural, dos direitos autorais, que antes eram pensados muito dentro do direito civil e começam a se deslocar para uma construção mais autônoma como direito cultural, então, os próprios direitos culturais coletivos, que é a área que eu me dedico, então, eu acho que a gente tem, sim, eu participo de um grupo de estudos, de discussão, da Universidade de Fortaleza, da Unifor, que é um grupo liderado pelo professor Humberto Cunha, Lá tem, assim, tem pesquisadores, tem temas muito interessantes, assim, que vão desde o grafite à mediação cultural, o professor Marcílio Franca, na Paraíba, tem se dedicado ao direito e arte, tem promovido vários cursos na Universidade Federal da Paraíba, o pessoal da Universidade Federal da Bahia é muito bom em gestão cultural, então, há esse movimento no Brasil e a própria ONU, a Comissão de Direitos Humanos, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, ele faz uma nota em 2010, 2011, percebendo isso que, eles dizem que, eles não precisam levar direitos culturais a sério, eles dizem assim, precisamos repensar o conceito de direito cultural dentro da ONU e eles fazem aqueles reportes, eu acho que é o reporte 21, não sei, mas eu posso te mandar depois, e eles dizem isso, que a cultura não é só a alta cultura, e aí eles olham um pouco para os nossos países, porque, assim, a América Latina toda e os países do Pone Sul, eles, desde que é lançado a primeira convenção de patrimônio cultural e natural, que eles focam mais na alta cultura e nos monumentos importantes, há um movimento liderado pela Bolívia que começa em 89, dizendo, olha, o que a gente tem aqui não é isso, a gente não tem alta cultura, alta cultura, monumentos significativos, mas a gente tem nosso folclore, nossa tradição, e o Brasil é muito importante nesse cenário, na parte das políticas, de pensar no instrumento do registro, que é o decreto 3351 fez, 20 anos esse ano, é o decreto que institui esse instrumento, que é o registro, que é como se fosse, vou botar bem entre aspas, o tombamento dos bens materiais, e ele se fortalece, eu acho que a gente tem mais de 50 bens registrados, mas tem aí um movimento mesmo, e há uma reflexão sobre isso, porque começou a se ver que o registro não é suficiente para proteger o bem, então vamos também registrar no ímpio aquele bem como um bem com o valor econômico, então assim, há várias questões muito interessantes de ver a cultura, o próprio conhecimento tradicional, há uma lei de 2015 que regulamenta isso, então assim, eu acho que a gente está se fortalecendo, sim, e as comunidades mais vulneráveis, elas sabem dos seus direitos, e elas procuram se fortalecer, mas como toda comunidade vulnerável, como todo direito vulnerável, há essa luta, essa tensão mesmo por espaço, a gente que trabalha com direitos humanos sabe que, mas eu acho que há uma produção bem importante que tem se firmado, e as respostas mesmo do Supremo em relação à liberdade de expressão, você vê que agora teve essa decisão da porta dos fundos, o ano passado teve duas decisões importantes, uma do ministro Gilmar, uma do ministro Dias Toffoli, em relação ao recolhimento daquela revista, em quadrinhos que tinham a imagem do VGB, então tudo isso entra nesse caldo aí, desse cenário de garantia da liberdade de expressão cultural, tem um movimento bem importante, o Supremo tem dado respostas muito, muito importantes, a própria decisão relatada pela ministra Carmelúcia sobre as biografias não autorizadas, então a gente tem aí um cenário que poderia ser diferente, poderia não ser tão democrático se a gente não tivesse o respaldo do Supremo, e também se a gente não tivesse uma doutrina aí, caminhando e dando vez, e as próprias ações, agora tem uma ação importante, salvo engano, é uma DPF, eu vou arriscar que a 614, que é relatada pela ministra Carmelúcia, que se questiona o desmonte do conselho que vota os filmes, que vota os recursos, a destinação de recursos para as obras cinematográficas, então há já uma sofisticação, ali a ministra Carmelúcia fez uma audiência pública em novembro do ano passado, e há uma discussão mesmo, sem recurso público você não faz cultura, então eu acho que a gente está avançando sim, agora, com todos os outros direitos, mas eu acho que o direito cultural está aí na luta. Eu acho que ele está bem em pauta, veio a questão da lei Rouanet, eu acho que também tem muita desinformação sobre a importância dos direitos culturais, e em relação a qualquer direito, quando tem essa desinformação, ele fica muito fácil de ser flexibilizado, ou seja, eu posso flexibilizar porque eu não conheço aquele determinado direito, e aí você ouve muito, ouve muito sobre essa questão da lei Rouanet, ah, mas para que isso, porque a gente não precisa disso, porque não sei o que, e aí as pessoas esquecem o quanto que a gente depende disso, o ser humano, ele é naturalmente ligado à questão cultural, a gente se manifesta, como a professora mencionou agora, as expressões, é como a gente se expressa, a cultura também é uma expressão, eu sinto falta, eu acho o Brasil muitíssimo rico de cultura, de conhecimento, e eu acho que a gente realmente precisava interligar mais, eu acho que realmente há essa importância também que a gente tem esse respaldo judiciário, nesse sentido, para que a gente possa aí ter uma democratização desse conhecimento da cultura, e falando um pouco sobre essa questão do Supremo, que a senhora mencionou, e só para encerrar esse tópico, que eu gosto bastante desse tópico, quando a senhora está trabalhando no Ministério Público Federal, e agora como desembargadora, a senhora recebe questões, casos atrás disso, ou para preservação de patrimônio, ou alguma questão atrinada a direito cultural, ou não? São muitos casos, não? Não, eu, no tribunal, eu atuo na área previdenciária, nada a ver, não é perguntada, mas sabe o que eu acho bom, Paula? Assim, eu sempre gostei de trabalhar numa área que eu não pesquisasse, é uma questão minha, assim, eu acho que eu fico mais livre na minha pesquisa, e eu fico mais livre também no meu trabalho, assim, eu me sinto, quando eu vou pesquisar, eu estou ali com a minha mente, é porque a gente vai, você é nova, mas a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais velha, a gente vai ter, ah, isso não dá certo, assim, eu sempre acho, eu quero chegar, já estou chegando na velhice, eu quero chegar, assim, ainda com a esperança de que as coisas dêem certo, e quando a gente, a gente trabalha, às vezes a gente leva, ou a gente pesquisa muito, a gente acaba levando pancada, a gente acaba indo por um caminho, que a gente, para dar certo, a gente prefere não ousar tanto, né? Assim, às vezes a gente, se eu vou escrever uma ideia que eu tenho, assim, acadêmica, se eu pesquiso, e claro que não vou escrever qualquer loucura, mas, assim, você pesquisa, e você vê, olha, no outro país funciona, assim, vamos colocar para alguém, que pode não ser a minha geração, mas vamos colocar essa ideia para que alguém veja se dá certo, e se eu já estou lá como um agente público, e com a função de julgar, talvez eu já dissesse, não, eu não julgaria dessa forma, né? Então, não que, eu não posso ser incoerente entre a produção acadêmica e o trabalho, mas eu posso ter uma certa, um certo distanciamento, né? Então, eu penso assim, não sei, posso até mudar de ideia, mas... também, eu pensava assim, tanto que nos últimos seis anos, antes de vir, eu estava trabalhando na área criminal, então, né? Fez a fase com o processo penal que a senhora posicionou no começo. Era para me recuperar disso. Mas, não, eu achei interessante isso mesmo, e a senhora também tem, a senhora escreveu questão ambiental, saiu um livro recentemente, sobre a... a senhora escreveu um artigo no livro sobre a questão da proteção do meio ambiente, e a senhora tem... A minha área de origem é meio ambiente, né? Porque, assim, geralmente no direito cultural, a gente vê duas áreas básicas, três, na verdade. As pessoas ou vêm de constitucional, ou vêm do direito civil, geralmente, né? Vêm do direito administrativo, porque elas, às vezes, se interessam pelo tombamento, e daí elas vão pelos instrumentos protetivos, ou vêm do direito ambiental. Aqui na PUC, é muito forte, era muito forte isso, assim, a gente... Tanto que eu entrei na área de urbanístico, aí depois eu fui para ambiental, e de ambiental, eu fui para patrimônio cultural. Assim, eu fiz minha... Minha dissertação de mestrado ainda foi sobre execução orçamentária em matéria ambiental, e depois eu vou para a proteção jurídica do patrimônio arqueológico. Então, assim, eu fui assim... Então, eu venho do ambiental, eu tinha muita... E foi quase que... Agora, esses últimos tempos, eu tenho dado... Nos últimos cinco anos, eu tenho feito um retorno para o ambiental, mas... E nada mudou, viu? A proteção... A proteção... A proteção ambiental ainda continuou aí, então... Não me senti muito perdida, não. Mas é por isso, porque a minha base era ambiental. Então, eu não era tão estranho. Não sabia disso. Não sabia. Eu conheci a professora Inês a partir de um livro dela, e aí eu fui conhecê-la, e a partir daí, vários projetos e várias coisas em conjunto, mas eu não sabia da questão... Eu tinha começado com a questão do meio ambiente, então, muito interessante. É uma área, realmente, que a gente também precisa de atenção. Seria aí uma outra live só para a gente tratar sobre a questão ambiental. Ou mais de uma live, né? O ambiental é... Realmente, e o ambiental tem essa questão da importância da sociedade se mobilizar e perceber o meio ambiente. Então, é muito, assim, e proteger. Então, é uma área que... Você aprende muito sobre participação, sobre proteção de direitos coletivos, sobre o uso dos instrumentos coletivos, né? Assim, eu acho que a... Eu digo que o direito... Eu fico dizendo que o direito cultural, o patrimônio cultural quer uma casinha para chamar de sua, mas ele é aquele adolescente que se beneficia muito da casa construída pelo direito ambiental, porque a jurisprudência, os princípios... No meu livro, eu defendo outros princípios separados só pelo direito cultural, mas no patrimônio cultural. Mas é inegável que quando você fala de princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio do poluído do pagador, princípio da responsabilidade civil, e o objetivo, você já vem com todo o aporte, toda a construção jurisprudencial, a jurisprudência do STJ é maravilhosa para o direito ambiental, né? Então, por isso que o patrimônio cultural ainda não arrumou as malas e foi para a casa dele. A gente está por ali. E é interessante isso, porque quem pesquisa por outras áreas, se você não tem... Se tem pesquisa patrimônio cultural, vem de outro caminho, do direito civil, do constitucional, ainda tudo bem, né? Mas, assim, ele se surpreende quando encontra o direito ambiental, porque o direito ambiental é... A construção que a gente fez, a jurisprudência brasileira fez e os doutrinadores brasileiros fizeram, protegem, sim, o patrimônio cultural. Ele não vai embora da casa do direito ambiental, sabe? Eu quero que ele vá, mas eu acho que assim fica. São dois centros, dá para ver que a senhora se identifica bastante. O olho até brilha quando a senhora fala. É impressionante. E às vezes, veja como a gente está conversando assim, leve, quantas coisas a gente acabou aí unindo, de princípios. Eu sempre aprendo com a doutrina, mesmo quando a gente vai falar de alguma coisa, é mais tranquilo. Então, isso é muito importante. Espero que vocês tenham pego aí essas informações, realmente ver essas duas áreas. Eu nunca tinha pensado nas duas áreas como uma casinha perto da outra, mas é justamente isso. São duas áreas que, por mais que a gente fale que é direito ambiental, é direito à cultura, eles estão unidos de alguma forma. Quando eu vou proteger o meio ambiente, eu também estou protegendo o direito cultural e vice-versa, cada um com a sua particularidade. E muitos elementos do patrimônio cultural, eles estão exatamente no meio físico. A minha pesquisa sobre patrimônio arqueológico, o patrimônio arqueológico está todo ali. O sítio arqueológico é um sítio dentro de um sítio natural, ou do meio ambiente urbano, mas ele está primeiro, tanto que ele é muito beneficiado pelo licenciamento ambiental. a pesquisa arqueológica da UBUM no Brasil, a pesquisa de contrato, de arqueologia de contrato, exatamente por causa do licenciamento. E aí você vê patrimônio paleontológico, espeleológico, é isso, o paisagístico, o paisagístico, você é um patrimônio que é dos dois, você não pode dizer que ele é mais cultural, ou mais... Então, assim, é bem... Tirando do que a gente fala do museu, não, o museu está lá, mas dá para... É uma área muito próxima. Muito próxima, com certeza, doutora Inês. E, nesses dez minutinhos, sinais, não que esse assunto a gente teria que fazer também um outro tópico, eu adoro também esse assunto para conversar, a gente já teve a oportunidade de falar sobre os direitos culturais, mas eu queria... Eu acho que quem também está nos assistindo, que, na verdade, vai nos assistir no YouTube posteriormente, pensa na carreira, vê a questão de temas também, e achei interessante essa visão que a senhora falou sobre a pesquisa e o trabalho, e toda a sua trajetória, de sair da faculdade, prestar concurso, etc. Mas, como a gente mencionou no começo, cada um traça a sua trajetória, tem que sentir a doutoração que sempre foi, que sempre sentiu também, então, acho que foi a primeira pessoa que falou isso, pelo menos no programa, nessa questão de ter sempre sentido isso e ter ido para o caminho diretamente, insistido, e não ter se preocupado, não se preocupado entre aspas, não ter o medo da preocupação, será que vai dar certo, não vai dar certo, e ter ido, insistido, apesar de todos os desafios que não foram poucos, mas se você, se a senhora encontrasse alguém, falasse, ah, eu gostaria de um conselho, pensar em alguém que está na faculdade, conselho, isso é uma questão complicada, mas se a senhora pudesse falar para alguém, olha, a pessoa quer prestar o concurso público, seja para ser procurador, seja para ser juíza ou defensora, como que, e aí é uma conjuntura também, hoje, concurso, etc., o que você falaria para aquela pessoa falar assim, olha, veja, porque a senhora falou uma coisa muito interessante, a senhora sempre teve uma preocupação muito grande de saber que aquilo não era da senhora, né, e que a senhora deveria que devolver do como trabalha para o público, isso é muito legal, então, como que a senhora falaria para essa pessoa se ela tivesse em dúvida se realmente aquilo que ela quer? Primeira coisa é isso, né, eu acho que você tem que querer muito e saber porque você quer, né, ah, eu quero porque eu vou ganhar dinheiro, assim, você pode ganhar dinheiro fazendo outras coisas, né, então, assim, só ganhar dinheiro, eu acho que eu ganho muito bem, mas, assim, eu vejo colegas e não daqui especificamente no tribunal, mas na minha carreira toda, desde a caixa, eu via muita gente que achava que não ganhava ou não se sentia, então, assim, eu acho que você tem que saber o que é importante para você, o importante para mim é eu ganhar, eu ter uma estabilidade, mas isso não é suficiente, né, você tem que querer, você tem que saber que, 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 você tem que saber que, você tem que saber o que você quer, talvez, né, assim, a primeira coisa, e você tem que saber que você vai, você só vai ser bom como funcionário público se você tiver um compromisso público, assim, com o público, você não vai ser funcionário público, você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar com afinco, você tem que trabalhar com honestidade, né, e honestidade até com você mesmo e com, e com as pessoas, assim, eu acho que civilidade mesmo, você tem que entender que aquele, que você, você tem que proteger a sua, você tem que respeitar e honrar a sua instituição e o cargo que você está, agora, até você chegar lá, você tem que estudar bastante para passar no concurso, né, então, você não pode desistir, né, assim, você não pode desistir, e não é fácil, não é fácil para ninguém, não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém, eu não vi ninguém chegar lá, assim, de forma fácil, né, todo mundo tem uma cota de sacrifício que vai de cada um, né, assim, você tem filho, você sacrifica seus momentos, seu filho vai estudar, você não tem filho, você sacrifica os seus momentos de lazer, de estar com alguém que você gosta para estar estudando, então, e é você saber, você ter humildade, você ter muita humildade para fracassar, porque, assim, você fracassa bastante, assim, a gente até entrar, né, e depois a gente fracassa lá dentro, mas, assim, a humildade, eu acho que é muito importante, assim, você tem que ser humilde, né, e acha, e o fracasso, só fracassa quem tenta, né, então, assim, também, nunca vi isso como, e mesmo dentro da carreira pública, você fracassa de várias formas, você fracassa porque a sua opinião, você tem certeza que está certo, certo, mas, você não, você não tem poder de persuasão, você não encontrou o grupo certo para você defender suas ideias, então, você tem que ter sempre humildade e sempre respeito por quem conseguiu ali, dentro, né, da carreira, quem conseguiu mais que você, porque alguma coisa ali tem, algum caminho tem ali que você precisa aprender e é sempre bom, né, você respeitar todo mundo que está ali com você, então, acho que uma carreira pública é muito feita de, de respeito mesmo, assim, pela instituição, é feita de, de compromisso mesmo, assim, e de civilidade, né, porque você, você não precisa ter milhões de amigos, o seu trabalho é o seu trabalho, acho que a sua, você tem que ter uma vida forte, ao mesmo tempo, assim, a carreira pública, eu acho que, assim, a gente tem uma carreira mais bem sucedida para a gente, não para os outros que você está vendo como bem sucedida, mas você mesmo se acha bem sucedida quando você tem, você está com as pessoas que você ama, você tem uma vida feliz, você tem um hobby ou alguma coisa que você gosta de fazer, então, eu acho que o, e você dorme tranquilo, porque você cumpriu aquela tarefa ali, né, dentro do que, do que você se propôs, dentro do seu trabalho, mas o trabalho não é o fim, assim, eu acho que o trabalho, o meu trabalho, eu sou muito realizada e é uma fonte, assim, de realização para mim, mas eu acho que o amor e, assim, minha vida pessoal é que me, 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 até me, me deixa muito feliz, assim, eu acho que o trabalho, eu fico feliz no meu trabalho porque eu, eu me, faço o que eu me proponho a fazer e eu, eu nunca me exijo, assim, eu digo, só que eu quero errar pouco e acertar muito, então, assim, quando erro, a gente sabe, né, que se a gente aceita o nosso erro, a gente aceita o erro do outro também, e isso vale desde o começo, né, desde o concurso, né, a gente erra mesmo, a gente erra e perde a prova, né, fracassa, assim, sei lá, quantos concursos eu fiz, né, um dia, um dia acontece, eu sempre dizia, um dia a gente tem um concurso que é nosso, que é aquela pergunta, porque tem a sorte, né, a gente tem que ter sorte, né, na vida, então, a sorte é, mas a gente tem que estar preparado, eu sempre, eu brinco, que o meu pai contava uma história, meu pai já fala assim, porque ele disse que um goleiro chegou, passou um ano invicto, não recebeu nem um gol, aí chegaram e perguntavam, como você justifica tanta sorte? Ele disse, olha, só os competentes têm sorte, então, assim, a gente tem que estar preparado para a sorte, né, a gente tem que ir fazendo todos os concursos, estudando tudo, que um dia é aquela pergunta que a gente sabe mais, né, mas, assim, eu acho que é não desistir mesmo, só em duas palavras, não desisto, né, um dia acontece, não diga, eu sou, ah, eu não nasci para isso, eu quero muito, mas não nasci para isso, bem, você quer, você é, um dia acontece, um dia acontece, mas também, assim, a gente, a gente tem que ir criando várias janelas, né, assim, se você está estudando e está muito cansado e viu que não dá, vai fazer um mestrado, vai fazer um curso para, para continuar estudando em outra, porque sempre eu acho que a vida acadêmica é um apoio, assim, é tão importante, né, assim, é tão, tão precioso, né, você acaba tendo um aporte muito grande para tudo que você for fazer, né, assim, você está dando essa entrevista hoje porque você pesquisou para dar sua aula, né, é interessante isso, né, Paula, assim, até, até a gente é amiga porque você tinha uma pesquisa antes, então, assim, eu acho que a vida acadêmica é um, é muito, muito, assim, para mim foi um prazer para a minha vida, assim, ter uma vida acadêmica, são reflexões, assim, que você tem muito horizontais, assim, você, você acaba, eu no meu caso, rejuvenescendo, ganho amigas novas, demais, de visão, de mundo, é muito, eu acho que isso é, e o contrário também, né, você, quando você, você começa a pesquisar, você, é, atinge um nível que mesmo que você não seja ainda uma pessoa madura, assim, não tenha uma experiência de vida, você consegue conversar com a pessoa que já tem, porque você tem aquela horizontalidade, você tem aquele conhecimento em comum, né, mesmo que você, às vezes, diga, mas isso assim, não, isso aí não vai dar certo, Paulo, mas me conta, então assim, mas me conta como é que você está pensando, e às vezes você pode ter uma solução, que a minha experiência, é, aquilo que eu disse no começo, né, já acha que não vai pelo caminho certo, e você, uma pessoa que tem uma pesquisa nova, encontra, então, acho que a academia, ela dá um aporte muito grande, inclusive, para a vida profissional, ou como docente, que seria mais natural, né, você pesquisa, e é professor, mas também para as carreiras públicas, não que seja essencial, tem excelentes profissionais que optam por não ter vida acadêmica, e nem por isso eles fazem um trabalho de excelente qualidade, mas assim, para mim, eu gosto bastante de ter essa, essa construção conjunta, assim, essa, uma coisa puxar a outra, principalmente por causa da, da horizontalidade, assim, da, da possibilidade de eu ser uma pessoa, assim, muito mais nova que eu, que já estudou, assim, muita coisa, e, e já me, me diz aquilo com brilho nos olhos, eu acho muito bom. Adorei, doutora Inês, foi uma resposta super complexa e filosófica e bonita ao mesmo tempo, eu estava assim, ouvindo, e essas palavras estavam, primeiro, se tornando imagens na minha mente, porque realmente é, é muito bom poder ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, que eu considero como uma conversa, um diálogo, e a senhora contando a parte da experiência, porque além do teórico, a questão realmente da humanidade, né, na carreira, a senhora conseguiu colocar de uma forma muito humana, toda a sua trajetória, todo o seu conhecimento, e eu acho que isso é uma troca, né, eu acho que isso é muito importante, eu gostei. Eu queria só destacar isso mesmo, Paula, que eu falei, e assim, uma das experiências mais importantes que eu tive no Ministério Público, eu, eu, tem a moça que servia o café lá, e toda vez eu olhava para ela, e às vezes ela estava com uma mancha, aqui no rosto, sabe, e eu achava que ela apanhava de uma, que é uma coisa estranha, né, e eu dizia, mas você é casada? Não, ela se via, mas eu olhar, primeiro, eu passei muito tempo, eu disse, obrigada, e eu não olhava para ela, depois eu comecei a olhar, comecei a ver essa mancha, aí um dia eu disse, mas o que é isso, hein, que tem no seu rosto? E ela disse sim, não, é porque às vezes sangra tudo, aí eu disse, menina, não estou gostando disso não, peguei essa menina, e levei depois do expediente na minha médica, e da minha dermatologista, porque se ela estiver apanhando o marido, nós vamos descobrir, não, parece, e ela tinha um câncer bem grande aqui no rosto, e a médica disse, ó Inês, amanhã já vou, aí eu paguei essa consulta, mas ela disse, agora a gente encaminha a partir daqui, ela era professora da escola paulista, e lá vamos tirar tudo, então assim, e eu fiquei me culpando muito, como eu passei tanto tempo sem olhar para aquela pessoa, então assim, eu acho que a gente tem esse compromisso de olhar para as pessoas que nos servem, principalmente as pessoas no serviço público, as terceirizadas, porque eu acho que eu encerraria dizendo isso também, que eu esqueci de dizer, mas assim, eu faço vários, mas não é caridade, assim, não estou falando de caridade, estou falando de civilidade mesmo, de você olhar o outro, e puxa, e dar um bom dia e ver que tem alguma coisa errada, né, ali naquela pessoa, né, inclusive na aparência, então assim, eu acho que também é um compromisso que todo funcionário público tem que ter, sabe, assim, hoje em dia, é custo especializado porque eles são a ponta mais frágil, né, mas se você tem um atendimento ao público, o público, né, então assim, você, então esse, eu fiquei bem chateada por eu não ter notado antes, e fiquei bem chateada também porque ela, quando ela teve isso, ela ficou com vergonha porque estava com esse câncer e pediu demissão, e ela era funcionária público, ela era terceirizada, e eu só estranhei que ela não aparecia mais lá, e ainda consegui o telefone da casa dela, e ela disse, não, mas é porque essa doença aí, eu não vou mais voltar, e assim, quer dizer, a gente, nem sei se ajudei, porque ela fez a cirurgia dela, mas assim, como a gente precisa fazer mais, né, talvez, então assim, deixa essa mensagem para a gente prestar atenção. Obrigada pelo seu relato, doutor Inês, mas ainda bem que a Sarah anotou, eu acho que é importante, a gente se culpa mesmo, acho que todo mundo passa por esse momento, porque eu não pensei antes, porque eu não fiz antes, mas o importante é, é essa, esse momento de reflexão, né, então achei bem bonita essa questão, realmente, a humanidade, ela é muito importante, como a doutora Inês falou, não é uma questão de caridade, é uma questão de civilidade, a gente quer um mundo melhor, começa com a gente mesmo, então eu acho que esse relato, finalizou com chave de ouro, o nosso encontro, dessa terça-feira aqui, já a última de novembro, nem vi novembro passar, estou rápido, estou muito rápido, mas eu estou numa época agora, com a questão do comer, então é que passe rápido logo, só chega, até chegar o momento da vacina, aí tem que parar um pouquinho, para a gente poder, então é uma vacina paralisadora do tempo, né, eu agradeço imensamente, Paula, foi um convite muito especial, e eu, como sempre, vou ser muito gentil, e muito acolhedora. Muito obrigada, doutora Inês, faço das suas palavras, as minhas, quero agradecer a Escola Superior de Advocacia, por esse momento, agradecer aos nossos telespectadores, vejo vocês no próximo encontro, entre elas, e doutora Inês, novamente, muito obrigada, cuide-se, e a gente se encontrará em breve, pessoalmente. Se cuide também, boa noite, boa noite, obrigada a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.